Muito boa noite mais uma vez. Espero que gostem aqui dos nossos cantares do Minho. O grupo de concertinas de Sorique vai dedicar esta música especialmente aqui à casa do Porto de Ave à pessoa do Sr. António e da família. Muito bem, Anjão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.